E esse clima de festas de fim de ano faz mesmo muita gente se empolgar com a compra de presentes, né? Mas o detalhe é o seguinte, uma pesquisa mostra que 3 em cada 10 brasileiros não fazem a menor ideia de como vão fazer para pagar as contas desde o começo de ano. Na bolsa e no orçamento da Elza, o carnê do IPTU é o que mais pesa para o início do ano que vem. A aposentada diz que seguro que pode para controlar as despesas, mas está difícil. Você fica rebolando daqui e dali pensando o que vai fazer para poder ver se consegue viver o ano que vem. O fato é que muita gente está no mesmo barco, não sabe ainda como vai pagar as contas típicas do início do ano, como IPVA, IPTU. Não faço a mínima ideia. Eu sou sozinha e tenho os netos, às vezes os netos que é presente, aí depois a gente tem que pensar na escola, é um monte de coisa. Sempre o comecinho é mais difícil, né? Porque tudo vem de uma vez só. Uma pesquisa revelou que a cada 10 brasileiros, 3 não sabem como pagar as contas do início do ano. No levantamento de uma empresa de crédito pessoal, 32% dos entrevistados não têm ideia de como quitar as dívidas da casa, carro e educação. Quanto aos recursos que serão utilizados para isso, 59% disseram que sairiam do salário, 23% do 13º e apenas 5% devem recorrer às reservas financeiras, como a poupança. Segundo especialistas, planejar o orçamento é a melhor forma para não ficar no prejuízo, ainda mais quando se trata de impostos e juros. Deixar de pagar na data correta é como provocar uma avalanche. Quanto mais ela se arrasta, só aumenta de tamanho. A partir do mês de janeiro o IPVA, né? Então a pessoa se não puder pagar a vista obtendo um desconto, parcela nas três vezes que é oferecido, mas ele não deixar de pagar, porque isso também vira uma bola de neve. Os juros incidentes sobre o imposto também são elevados. E claro, a melhor dica é botar tudo no papel. Pegar uma folhinha de papel, ver tudo que vai receber, ver tudo que vai pagar e ver como equacionar isso. É a melhor maneira de fazer. Eu já sei o que é minhas contas fixas para o mês do ano, então eu já tenho dinheiro guardado para pagar, graças a Deus. Tudo certinho, o dinheiro já está guardado para tudo isso daí. Deixo o dinheiro reservado, guardo ele bonitinho para não ficar devendo, né?